Açaí atacadista, 24 anos de tradição, vendendo para você, comerciante que trabalha com produtos alimentícios, muita qualidade, certo Zé? Excelente qualidade e bom preço. Bom mesmo? Bom, excelente preço. Agora, outubro foi o mês de aniversário, agora mês de novembro, o que você vai fazer? O que você vai dar de presente? Outubro você deu bolo, deu refrigerante, fez festa aqui, o que você vai plantar, Zé? É, mês de novembro vai ter excelente preço para manter o cliente sempre fiel à nossa casa aqui. Então, vamos mostrar aqui o exemplo, começando com o apresuntado Sadia, esse em peça, o quilo sai quanto? R$2,99 o quilo. O quilo, tá? Ele tem todas as marcas aqui. Dogueiro, vem para cá, olha, tem salsicha da marca Perdigão, é a Hot Dog? Isto, vai sair o quilo, R$1,39. Segunda-feira é dia especial para você, pasteleiro, ou para você, dona de casa, que faz pastel e vende também para fora, certo? Isto, certo. Terça e quarta, Zé? São alguns preços ainda mais, bem barato. Bem baratinho mesmo? Isso, bem barato. Palmito, esse da marca Açaí, o amarrado com seis latas sai quanto? Sai R$15,54 o amarrado. O amarrado, vira para esse lado aqui, ó, margarina vegetal sofiteli. Isso, padaria, pois, que usa é muito, tá? Com a lata com R$16,400, vai custar R$25,90. R$16,400 gramas de margarina por R$25,90. R$90,00. Vira para cá, que tem mais, ó, camarão, o pessoal já está comprando lá. Esse que a gente vai mostrar é da marca Quatro Irmãos. Quatro Irmãos, camarão, sete barba, pacote com 400 gramas. Vamos fazer R$1,93. R$1,93 centavinhos? Isso. De segunda a sábado, das 8h às 19h, domingos e feriados, das 8h até 1h da tarde, certo? Abre de Engenheiro Caetano Alvarez, 1927, aqui na Casa Verde, pertinho do terminal Casa Verde. Telefone, EZ. R$39,55,10,29. Açaí. Sempre com você. Tchau. Tchau.